Olá, gente! Se inscreva no meu canal! Se eu chegar a X inscrito, eu vou pitar meu cabelo de rosinha! Porque vocês são minhas corujas, eu amo vocês! Cala a boca, porra! Corujas, do latim Ibs. Atua o efeito de agir como um verdadeiro retardado para iludir uma penca de adolescentes e crianças igualmente retardadas, de modo a deixá-las todas iludidas pensando que são amadas por seu ídolo babaca. Não sei o que estou dizendo, está no dicionário. Crianças e adolescentes, vocês estão sendo enganados. Pior do que isso, vocês estão sendo usados. Vocês estão sendo usados, manipulados, iludidos pelos seus ídolos para transformar vocês em uma massa de manobra e fazer tudo o que eles querem. Sabe aquele programa de destramento de cães? Funciona mais ou menos assim. Ah, calzinho bonitinho! Ah, calzinho bonitinho! Olha, olha para que é o biscoitinho! Olha para que é o biscoitinho! Ah, calzinho bonitinho! Ah, bom garoto! Com o ser humano é mais ou menos a mesma coisa. Para eles conseguirem se transformar as pessoas em uma massa de manobra, funciona mais ou menos assim. A galerinha, se inscreva no meu canal, se você se inscreveu, vou amar muito vocês. Se inscreve, se inscreveu. Ah, eu amo vocês! Esses artistas babacas ficam tendo essas atitudes mongoloides, fazendo com que as pessoas se transformem em sua massa de manobra. E os fãs desses youtubers, artistas, cantores, wherever, acabam fazendo tudo o que esses artistas pedem. Eles acabam ficando cada vez mais mongoloides, mais retardados, mais fluenciáveis e mais tudo de ruim, só por causa desses ídolos babacas. E acabam ficando cada vez mais manipuláveis e mais... Eles acabam conseguindo mais inscritos, mais votos, mais prêmios. Por quê? Porque você acaba caindo nessa lorota. E por isso que foi criada uma das coisas mais deploráveis desse mundo artístico do YouTube. A criação do termo família. Eu sou da época que família era nossos pais, nossos vós, nossos irmãos, nossas primas. Não, prima não, cara. Prima você pode comer. Tá, prima não entra, mas enfim, eram nossos familiares. Mas o que acontece é que os fãs desses youtubers, desses artistas, acabavam ficando tão manipuláveis, tão influenciáveis, que eles resolveram se denominar famílias. Famílias! Família é o caralho! Daqui a um ano você vai ter esquecido completamente desse youtuber, desse artista, desse pseudartista, dessa pessoa que você segue. E vai sentir vergonha de si mesmo por um dia ter declarado o amor eterno a esse mongoloide. E de ter entrado na família de fãs dessa bosta azeda. Mas sabe quem tem o poder que podia dar um ponto final nessa história? Os próprios ídolos! Mas eles não querem fazer isso, é lógico que não querem fazer isso. Porque ter uma penca de fama bacca é essencial pra eles conseguirem tudo o que eles querem. inscrito, dinheiro, fama. Eles precisam dessa massa de manobra que possa assistir eles pra criar audiência, pra criar fama, sucesso. Como eu falei no início do vídeo, vocês estão sendo enganados. Esses ídolos precisam de você pra ficar entre os maiores, entre os mais conhecidos, em alta no YouTube, entre os mais famosos. E pra fazer qualquer tipo de repercussão na mídia, espalhar tudo essa fama deles, eles precisam de vocês, seus mongoloides. Obrigado, gente, por se inscrever, eu cheguei na minha meta, eu não sou nada sem vocês, vocês são minha família, eu amo todos vocês, vocês são demais. Explosão de merda de vaca pra todos os lados. Entenda de uma vez por todas isso daqui. O seu ídolo YouTuber não te ama. Exatamente, ele não te ama, sabe por quê? Primeiro, ele não te conhece. E segundo, ele não tem motivo nenhum pra te amar. Se você ama alguém porque essa pessoa segue você, se você ama alguém porque essa pessoa assiste você, ou se você ama alguém porque essa pessoa tem um pôster seu colado no quarto, você tem probleminha, cara. Quer entender? É muito simples. A gente que você tá no colégio, tem um menininho, uma menininha, que é muito afim de você. Aí essa pessoa começa a te seguir, ela começa a tirar fotos suas e colar na parede do quarto dela. Ela faz um mural homenageando você e manda mensagem insistente pra você, dizendo que te amo, que você é a coisa mais linda. E você vai amar ela por isso? Não! Mas aposto que se você pudesse dizer coisas assim, ah, falta em mim pra ganhar o Miss Colégio, ai, botou, ai, eu te amo. Esse é o meio mais fácil de ganhar fama. Mentindo pro seu fã. Agora quer ver você ganhar fama falando a verdade. Cusão. Agora me diz, você acha mesmo que teu ídolo te ama? Ou ele tá usando você, mentindo pra você, transformando você numa massa de manobra, pra ele conseguir tudo que ele deseja, tudo que ele almeja, tudo que ele quer? Não acreditem nesse babaca! Vamos criar consciência nessa merda! Vamos seguir, vamos admirar, vamos acompanhar quem realmente a gente acredita como trabalho artístico. E vamos admirar nossos ídolos realmente na forma verdadeira como eles nos tratam. Não, não mentirinha! O cara que diz que te ama, tá te enganando. O cara que diz que você é tudo na vida dele, tá te enganando. A menos que seja seu marido, né? Tudo bem. Mas você não é a esposa do Felipe Neto. Eu não amo nenhum de vocês. A não ser que você seja minha mãe. Oi, mãe. Oi. Eu não amo meus fãs porque eu não tenho meus fãs. E mesmo que se tiver, eu nem conheço eles. Tem como amar. Mas aí tá uma coisa. Isso não significa que eu odeie algumas pessoas que me admiram ou meus fãs. Existe um preconceito aqui no Brasil. Se você não trata teu fã dizendo que ama, que... Significa que você tá tratando mal o seu fã. Não, caralho! Você tem que exigir do teu ídolo que ele te trate como gente. E isso inclui falar a verdade pra você. Não te iludir, não te transformar em massa de manobra e te tratar como uma babaca. Vamos parar com esse negócio de coruja, porra! A hora que qualquer um desses artistas falar que amam vocês, que admiro vocês... Ah, eu amo vocês! Responda o seguinte... Ama meu peru, mano! É isso que tu ama! Vamos ver se eles mudam o comportamento. A gente tem que ter uma conscientização na galera. Ele não precisa dizer que te ama pra ganhar as coisas. Não ame seu ídolo. Não chore por ele. Liga pra mim, não, não liga pra ele! Cala a boca, porra! Ah, siga seu ídolo, acompanhe ele, admire o trabalho do cara. Mas saiba o limite entre ser um fã decente e uma pessoa com probleminha. Então, se você não tem probleminha e acha que eu mereço o like nesse vídeo, deixa teu like. Se acha que eu mereço a inscrição, se inscreve aqui no canal. Entendeu como é que faz, ô, seus ídolos babaca? Família é o caralho! Eu não preciso te amar pra merecer teu like. Assim, você não precisa me amar pra merecer meu vídeo.